5 de junho é conhecido como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela ONU em 1972. No programa Câmara Rio, reportagem especial de hoje, a gente vai mostrar uma ação que vem se tornando cada vez mais comum na nossa cidade para a preservação do meio ambiente. Por exemplo, estou aqui em Piedade. Está vendo essa obra que futuramente vai se transformar em parque municipal. Vem comigo que eu te conto essa história. As áreas verdes, em um modo geral, elas trazem diversos serviços ecossistêmicos, lazer, cultura, bem-estar. Nós estamos falando de mudanças climáticas, então cada vez mais preservar esses territórios. Eu botei no cronômetro para ver, deu 5 minutos da minha casa até aqui. Isso aqui envolve tudo, esse parque. Envolve o turismo, as pessoas visitando, envolve a questão ambiental. Vai revigorar toda a rua. Foi uma luta muito importante da comunidade. Eu não tive isso, mas meu neto vai ter, meus sobrinhos vão ter. Não é à toa que o Rio de Janeiro é chamado de Cidade Maravilhosa. Um cenário difícil de ser encontrado em outros centros ao redor do mundo. Praias urbanas, outras de areia, vegetação intacta, as curvas das montanhas cercadas pelo mar. Corcovado, Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Floresta da Tijuca. É uma cidade turística que encanta todo mundo. Tanta diversidade fez do nosso município a capital da primeira conferência mundial sobre meio ambiente, a Eco 92. De lá pra cá, a temática passou pouco a pouco a fazer parte da vida dos cariocas. Nós no Rio de Janeiro, nós somos agraciados porque nós temos diferentes áreas verdes dentro do Rio. Áreas menores, como praças, alguns parques pequenos. Áreas um pouco maiores, como por exemplo o Parque do Flamengo. E até áreas bem mais extensas, como o Parque Nacional da Tijuca. Além de gradativamente ir aumentando o cuidado com a preservação de todo o patrimônio natural que tem, recentemente o Rio intensificou os esforços para criar novos refúgios, onde a convivência com mais equilíbrio e sustentabilidade do ambiente são a grande preocupação. É com essa onda verde que os cariocas têm ganhado cada dia que passa mais parques urbanos. Eles têm modificado o visual de diversos bairros e são responsáveis por outras mudanças muito importantes. Há ainda algumas poucas casas que margeiam a linha do trem e uma grande obra que está por trás desses tapumes. Aqui, exatamente nesse lugar, ficava a Universidade Gama Filho. Funcionou de 1951 a 2014. E em questão de segundos, toda a estrutura que já chegou a ter 30 mil alunos foi incluída. 3, 2, 1, vamos! Vai ter um impacto enorme na cidade do Rio, na Zona Norte, na região como um todo. Então, essa ideia de ter um parque grande, acoplado a uma série de atividades esportivas, culturais, sociais e educacionais, vai ser realmente um marco emblemático para a cidade do Rio de Janeiro pelos próximos anos. Essa área com aproximadamente 18 mil metros quadrados vai se transformar no Parque Piedade. Eu mesmo que faço caminhada, tenho que ir lá para o gente de dentro caminhar. Então, vai melhorar bastante. Se der para fazer a caminhada, que eu acredito que der, né? Rita tem mais de 30 anos de bairro. A cabeleireira espera que a nova área verde embeleze, valorize e amenize a temperatura da região. Vai revigorar, vai revigorar toda a rua. A área de lazer que aqui não tinha, né? Criançada não tem onde brincar. Eu fui criança aqui, usei a Gama Filho. E aqui tinha muita árvore. Pé de jaca, jamelão. Sumiu tudo, não tem mais uma árvore. Vai ficar muito bom. Trabalhando no Hospital da Piedade há 10 anos, Ercília viu a Gama Filho em pleno funcionamento e fechando. O Parque Piedade é uma esperança de revitalização, segurança e reativação do comércio local. Aqui é uma área muito abandonada. Não tem segurança. O comércio, tu vê aqui, o comércio tinha todo o quanto era comércio aqui. Todas as lojas aqui eram abertas, foram fechando porque tinha muito assalto. Nós mesmos também nos sentimos inseguros. O Complexo da Piedade tem como inspiração o Parque Madureira, que foi inaugurado em 2012. Sucesso de público, esse espaço que fica próximo do Império Serrano e da Portela, respira o jeito carioca de ser. É ótimo para a pessoa caminhar, muito bom. Caminhar, passear, curtir os quiosques. Onde a pessoa pode extravazar, pode curtir. A Câmara Municipal tem um papel importante na criação de espaços como o Parque Piedade. Uma comissão especial foi criada para monitorar e fiscalizar passo a passo da construção desse equipamento. É importante dizer que os parques são como ilhas de respiro e ainda são capazes de trazer muitos outros benefícios. Estimulam o contato direto com a natureza, podem ajudar na redução da temperatura de uma região e na melhoria da qualidade do ar. Também contribuem para a manutenção da flora e da fauna e funcionam como área de lazer e de aprendizado sobre o meio ambiente. Além do serviço ecossistêmico de regulação climática, de fornecimento hídrico, dos mananciais, de esporte e lazer, a floresta, as áreas verdes, ela tem um papel fundamental de mitigação dos poluentes atmosféricos. Saber que os nossos filhos estão se divertindo, tendo uma infância de verdade, é uma alegria enorme. O coração fica quentinho. Hoje, a legislação municipal conta com várias iniciativas de autoria dos vereadores cariocas para criar esses parques ao longo do município. O Parque Urbano Municipal do Maciço da Preguiça, em Botafogo, na Zona Sul, é um desses exemplos. Foi criado a partir de uma lei da Câmara do Rio, que declarou a área como de interesse público. O pontapé semelhante foi dado para garantir a implantação do Parque Urbano Municipal de Guaratiba, na Zona Oeste, e o da Floresta do Camboatá, em Deodoro. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, está vendo a seca do Cerrado, então iniciativas como essa são muito importantes para o meio ambiente. No caso do Parque em Uaíba, também na Zona Oeste, os parlamentares realizaram uma audiência pública no bairro para ouvir as expectativas dos moradores. A obra está em andamento. Só para você ter uma ideia, o Parque Urbano vai ocupar uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados. Vai ter nave do conhecimento, espaço de desenvolvimento infantil, oficinas de treinamento, vila olímpica e muito mais. Tudo isso, é claro, respeitando o meio ambiente. Um investimento de mais de 200 milhões de reais. Trazer para passear, para ver, né? Para brincar. A população é uma coisa que merece. Será um parque na Zona Oeste que vai trazer felicidade, muito entretenimento e desenvolvimento para uma região da Zona Oeste que precisa muito. Vai gerar emprego para todo o entorno e vai trazer muito mais qualidade de vida para as pessoas. Eu fico muito feliz. É uma oportunidade ímpar de crescimento na nossa região. Vai melhorar tudo. Vai melhorar transporte, vai melhorar investimento agora na nossa região. Eu estou em Realengo, aqui é mais um parque que saiu do papel depois de um trabalho intenso de acompanhamento e fiscalização da Câmara Municipal. Agora você vai saber um pouco mais desse lugar e conhecer também outros projetos de parques da cidade. Antigamente era muito comum usar expressões como ir para o interior para ouvir o canto dos passarinhos. Ou então relaxar em um ambiente totalmente verde. É claro que isso ainda acontece, porém não é mais uma regra. Hoje é possível procurar um dos tantos parques municipais espalhados pela cidade e aproveitar o que o espaço oferece. As áreas verdes, em um modo geral, elas trazem diversos serviços ecossistêmicos, né? Lazer, cultura, bem-estar, paz, esporte. Tudo isso é proporcionado pelas áreas verdes. Ah, sim, não esqueça. O parque fica na cidade. Por isso, há um caos ao redor. Nós estamos falando de mudanças climáticas, então cada vez mais preservar esses territórios, né? A parte da bosca do meio ambiente é fundamental. Essa região tem 11.200 metros quadrados aqui. Funcionava uma fábrica de cartuchos do exército. E agora dá esse parque com toda essa imensidão verde. Era um momento aguardado de uma necessidade imperativa para melhorar a qualidade de vida da população aqui. Uma discussão de muitos anos se seria parque verde, 100% verde, seria prédio, seria o quê? E hoje está aqui uma entrega do Parque Suzana Masculina para a cidade do Rio de Janeiro, para toda a população de Realengo. Foi uma luta muito importante da comunidade aqui da Zona Oeste de Realengo pela instalação desse parque aqui. Isso aqui envolve tudo esse parque. Envolve o turismo, as pessoas visitando, envolve a questão ambiental, muitas árvores sendo plantadas. Muito orgulho da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ter sido fundamental para viabilizar a construção desse parque e de tantos outros que estão vendo por aí. Isso aqui vai beneficiar muito a população, trazendo dignidade, principalmente para a Zona Oeste. A Zona Oeste precisa ser vista. Um parque desse aqui só deixa a gente cada vez mais feliz, é o nosso povo alegre, feliz. Isso aqui vai mudar muito a vida do povo de Realengo e da nossa Zona Oeste. Aqui no Parque Realengo tem espécies nativas da Mata Atlântica, uma horta e um pomar. Também tem um laboratório para aprender a manejar a terra e os alimentos. E claro, brinquedos para criançada. Eu venho andando até aqui, começo a correr, dou as voltas, porque às vezes eu pretendo fazer 5 quilômetros todos os dias. Então, aqui ficou muito mais prático de treinar, porque eu sou atleta de hockey sobre a grama. Eu botei no cronômetro para ver, deu 5 minutos na minha casa até aqui. Bem mais jogo, aí eu estou vendo aqui também exorto o pessoal ali. Vai ficar bem legal aqui, vai trazer bastante, agregar bastante aqui o bairro. Agora para confetir com a minha neta aqui agora, maravilha. De acordo com o que era um lixão aqui, melhorou bastante. Estou achando maravilhoso, esse aqui é o meu país. Eu me fantasiei de Alice no País das Maravilhas e encontrei o meu país. E trouxe muitos benefícios aqui para o nosso bairro, nossa comunidade. Trouxe saúde, prosperidade, os comerciantes, valorizou o bairro. Antes da construção do parque, nessa área tinham 42 lojas, todas irregulares. Com as obras, os comércios foram legalizados. Foi o caso da Renata, que é nascida e criada em Realengo. Ela agora só quer aproveitar o novo espaço. Tem espaço para brincar, tem o parque aquático, eles adoram, entendeu? Então isso aí é gratificante para mim, porque eu não tive isso. Mas meu neto vai ter, meus sobrinhos vão ter. Tem para idosos também, espaço para todo mundo, todas as idades. Entre Ipanema e Leblon está o Jardim de Alá. Aqui nessa área, há um projeto para a construção de um parque, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e um consórcio, que venceu a licitação para a realização dessa obra. A Câmara Municipal criou uma comissão especial para acompanhar o andamento dessa discussão. As parcerias público-privadas são um mecanismo muito utilizado, já consolidado no Brasil, como uma possibilidade de ampliar os investimentos necessários. Muitas vezes o poder público tem restrições orçamentárias, não conseguiria fazer todos os investimentos necessários. Então as PPPs são os caminhos. A revitalização do parque pretende construir uma série de atrativos nos 93.600 metros quadrados de área. A creche que vai funcionar, a biblioteca pública, enfim, tem muita coisa boa, além de todos aqueles usos de parque, que são quatro playgrounds, uma extensão verde enorme. Hoje a gente tem uma liminar da Justiça impedindo o início das obras sem o licenciamento completo, o que é absolutamente normal, até porque o processo de licenciamento ainda está em andamento e as licenças estão previstas para sair, enfim, até o final de julho. Nós estamos convencidos de que é o melhor para o Jardim de Alá e estamos com a concessionária contratada e autorizada e, aliás, em operação. O que a gente está hoje com um entendimento é de iniciar a obra, mas ainda não estamos, no nosso cronograma, no período de início de obra, porque estamos em licenciamento do projeto. A Câmara Municipal permanece acompanhando todos os trâmites para o desenrolar dessa obra. O Jardim de Alá precisa ser revitalizada assim que possível, mas a gente precisa ser uma revitalização sustentável. Nos últimos tempos, a frequência e a intensidade das chuvas tem aumentado muito e aquele local é preciso que haja uma revitalização para poder escoar as águas. Porque o que está acontecendo é que, com o abandono, todas as galerias de águas privadas começam a ficar entupidas, começam a ficar deterioradas. Inclusive, a galeria de águas privadas foi construída em uma determinada época onde tinha cada terreno uma casa. Hoje, cada terreno tem um edifício. Dessa mesma maneira, o Legislativo Carioca participou da implantação de parques que já estão em funcionamento e foram incorporados à paisagem e à rotina dos cariocas. Um deles é o Parque Ritali, no bairro da Barra Olímpica. Recém-criado, o bairro já nasceu com um parque. Ritali dá nome à área que tem 1.100 árvores e 70 mil arbustos, além de 47 estruturas metálicas que simulam árvores, de onde sai água tratada para refrescar o público. Agora a gente tem mais esse espaço na cidade para trazer as crianças, formar memórias afetivas, que é isso que a gente quer, tirar de perto das telas, que a gente sabe o mal que faz. Preservação é praticamente uma palavra de ordem. Não é uma responsabilidade só do governo de fazer replantio ou de fazer coleta de lixo. Não, nós temos uma responsabilidade social, cidadã, de preservarmos essas áreas. Seja ajudando com projetos voluntários no plantio, seja também cuidando, observando formas de não degradar esses espaços, cuidar da limpeza, não deixar lixo. É pensando na melhoria do coletivo que a Câmara vai trabalhando para uma cidade com um meio ambiente mais limpo e saudável, fazendo com que se cumpram as palavras do mineiro Carlos Drummond de Andrade, que apaixonado pelo Rio de Janeiro, escreveu assim. A gente passa, a gente olha, a gente para e se extasia. O que aconteceu com esta cidade da noite para o dia? O Rio de Janeiro virou flor, nas praças, nos jardins dos edifícios. No Parque do Flamengo nem se fala, é flor, é flor, é flor. Então eu te faço esse convite para que na primeira oportunidade que você tiver, vá ao parque mais próximo da sua casa. O programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. A nossa programação também está na internet, hein? Assista e compartilhe. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho